Bom dia, pessoal! Tudo bom? Vamos começar a nossa aula de espanhol, certo? Dessa quinta-feira. E, relembrando, no nosso livro de espanhol nós já terminamos o capítulo 1, já terminamos o capítulo 2, certo? Já fizemos o simulado, já passei aí para todo mundo no privado do WhatsApp a nota do simulado. O simulado tinha oito questões de interpretação de texto e valia dois pontos, tá certo? Já passei aí para todo mundo. Quatro colegas não fizeram o simulado, então vamos em frente. Teremos outras atividades. A gente só não pode deixar acumular e perder as atividades, não é verdade? Começamos o mês de junho, tá? Maio já passou. Quem não fez maio, tá? Faça para não perder o assunto, para não perder a nossa aula. Tá joia? Vamos lá! Começando esse mês de junho, certo? Vamos começar de forma diferente. Vamos começar com duas músicas em espanhol, tá? Eu fiz assim, eu fiz duas músicas. Uma um pouco antiga, né? Eu digo um pouco porque ela é de 2011. Então, ela só tem nove anos, é jovem, né? E outra atual, que foi lançada ainda esse ano, 2020. Tá certo? Eu coloco no exercício o passo a passo, como deve fazer. Então, primeiro passo, segundo, terceiro e quarto passo de cada música. Eu peço aos colegas que não pulem os passos, tá? Isso está acontecendo muito, inclusive, nos nossos exercícios. Tem colegas nossos que não estão nem assistindo a aula. Querem direto fazer o exercício para ganhar tempo. Aí, depois, fica me perguntando. Ah, professor, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Só que a explicação está lá na aula, bem detalhada, tá? Então, de nada adianta fazer o exercício, se não assistir a aula. Tá bom? Cada coisa no seu setor. Feito? Então, o nosso trabalho de hoje, nós temos duas músicas em espanhol. Temos para completar, tá? Temos para interpretar, temos para saber sobre rima, ok? Então, conto com vocês. Vou disponibilizar aqui das duas formas, tanto no Word, quanto em PDF. Lembrem, não adianta pular a etapa. Tá certo? Passo a passo. Cada um no seu lugar, cada um no seu setor. Feito? Tá? Lembrando que, nessas aulas remotas, claro, claro, você está em casa, você está sozinho, está com o aparelho aí, seja o celular, seja o tablet, seja o notebook. Então, você é o seu grande mestre, o seu grande guia para saber se vai fazer da forma correta ou se vai, ah, vou burlar, vou enganar. Gente, não está enganando ninguém, tá certo? Você está só fazendo uma coisa que não é certa. Se você, ah, vou pegar aqui essa letra para completar sem precisar ouvir. Bom, você está fazendo uma coisa que eu acredito que não é certa, tá bom? Então, vamos fazer a coisa certa passo a passo. Feito? Conto com vocês. Qualquer coisa, estou aqui no grupo, tá? Terminou, tirou a foto das duas, são duas folhas. Terminou, tirou a foto, manda aqui no privado do WhatsApp. Relembrando sempre que a presença na aula é com a entrega do exercício. Feito o meu sétimo ano, qualquer coisa, estou por aqui. Foco e estudo. Sem figurinha, sem conversa paralela, está focando na nossa aula de espanhol. Tá joia? Um bom dia para todo mundo e vamos em frente. Tchau, tchau.